Juninho Vaneirão, no Batidão Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá A ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo Show! Isso é Juninho Vaneirão Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque para pra repetir, se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeira, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder tempo Eu digo, há muito tempo eu não cresci e o que cresci contigo Junto no balanço da rede e sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo para quando estou do seu lado A noite chega, fecha os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque para pra repetir se meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeira, só a gente entende Pra quem falar que namorar é perder o tempo Eu digo, há muito tempo eu não pensio que cresci contigo Junto no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece o tempo, para quando estou do seu lado A noite chega, fecha os olhos É você que eu vejo como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, eu estou pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e que falar Mais uma vez que te amo Esse é mais um sucesso Ô menino feio, viu? Vamos pra aí, acho engraçado, ué Simbora Olha mais um ano, juninho, maneirão, bichão Pode estourar que é sucesso Vai, tchá, tchá, tchá Eu conheci o menino que veio lá do sul Dançava a dança do babá e também do blu-blu-blu Agora com a nova onda que a galera vai gostar A dança do tic-tac, todo mundo vai dançar Eu conheci o menino que veio lá do sul Dançava a dança do babá e também do blu-blu-blu Agora vem com a nova onda que a galera vai gostar A dança do tic-tac, todo mundo vai dançar Tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac Todo mundo vai dançar Tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac Todo mundo vai dançar Vai, menino feio, vai Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic- Eu conheci o menino que veio lá do sul, dançava a dança do blá blá e também do bububu Agora vem com a nova onda que a galera vai gostar, a dança do tic-tac, todo mundo vai dançar Tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac Vai menina, agora tu vai Ai que malete, no lado da tic-tac, tic-tic-tac, 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 tic-tic-tac Vem! Jornei um maneirão Tchau, 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 tchau Come on! Olha aqui, baby As palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente, sim, e até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? E se é Juninho o maneirão? Olha, Juninho o maneirão Falta pra gerar, meu patrão Olha aqui, baby Olha aqui, baby E se é Juninho o maneirão, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Seria tão bom Só eu e você Só eu e você Mas te faço sofrer E é sem querer Eu fujo da dor Eu tenho pavor Da solidão Me perdoa, coração Como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Como no espelho, te olhando, vejo O meu próprio medo, minha indecisão Mesmo te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Vai! Show! E se é Juninho o maneirão, me fechando E esse é o maneirão do patidão, viu? Simbora, simbora, simbora Ai! Vamos cantar comigo, simbora! Olha como era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Mas não vai ser fácil assim Você me ter nas mãos Como você que era acostumado a brincar com outros corações Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Olha quem chora Olha quem chora, me liga Implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Olha quem chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Ei paixão Isso é Juninho Bandeirão Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Mas não vai ser fácil assim Você me ter nas mãos Como você que era acostumado a brincar com outros corações Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga Implora meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Olha quem chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a ti Vai, vai Olha quem chora, me liga Implora meu beijo de novo Olha quem chora, me liga Implora pelo meu amor Quem sabe eu vou te salvar Olha quem chora, me liga Implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Olha mais um pra galera apaixonada Escuta o sonho, bichão Se é pra chorar A gente que chora Simbora, simbora, simbora A gente se parece tanto que às vezes esqueço quem sou eu Eu gosto do que ela gosta A gente se combina mais forte que eu Mas eu nunca tive coragem De lhe falar do meu amor É amor, é amor Tudo que eu sinto é amor É amor, é amor Tudo que eu sinto é amor Vai! Eu gosto dela e ela de mim Mas tenho medo que seja apenas uma ilusão Coração, coração, coração Me diz se tem alguém que a ame mais que eu Eu gosto dela e ela de mim Mas tenho medo que seja apenas uma ilusão Coração, coração, me diz se tem alguém que a ame mais que eu Vai, coração Me pede pra sair desse ato do coração Diz pra ela que tô sem amor e sem paixão Toda minha vida foi pensando como era você do meu lado Coração Mas ela me ama com certeza vai saber Que quem ama cuida não é pra dar nem pra vender Todo esse amor que tô guardando é pra ela saber que me tem Isso é amor Isso é que é amor de verdade, viu? Simbora! Isso é Juninho, Mandeirão, meu patrão De jeito não, bichão Tem que ser no pancadão Comigo acima eu vou cantar, vai! A gente se parece tanto que às vezes esqueço quem sou eu Eu gosto que ela gosta, a gente se combina mais forte que eu Mas eu nunca tive coragem de lhe falar do meu amor É amor, é amor, tudo que eu sinto é amor É amor, é amor, tudo que eu sinto é amor Eu gosto dela e ela de mim Mas tenho medo que seja apenas uma ilusão Coração Coração Me diz Se tem alguém que a ame mais que eu Eu gosto dela e ela de mim Mas tenho medo que seja apenas uma ilusão Coração Coração Me diz Se tem alguém que a ame mais que eu Coração Me pede pra sair desse aberto coração Diz pra ela que tô sem amor e sem paixão Toda minha vida foi pensando como era você do meu lado Coração Mas ela me ama com certeza vai saber Que quem ama cuida não é pra dar nem pra vender Todo esse amor que tô guardando é pra ela saber que me tem Isso é amor Juninho Baneirão Solta o pancadão Tira o pé do chão Vai, vai, vai Joga a mãozinha pra cima Vai, bate na palma da mão Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão É pra tocar nos carros de som, viu? Vai! Os seus olhos ainda brilham por mim Quando te vejo Me desperta o desejo Já não consigo mais evitar Quero olhar nos teus olhos Ter a certeza que vai me amar Os seus olhos ainda brilham por mim Quando te vejo Me desperta o desejo Já não consigo mais evitar Quero olhar nos teus olhos Ter a certeza que vai me amar Você sabe que os olhos não mentem Que eles refletem o que o coração sente Quero olhar nos teus olhos Ter a certeza Que um dia ainda vai me amar De certeza Everybody Não, não vou mais sofrer Vou tentar te esquecer Vou tirar você do meu coração Sei que não vai dar pra te amar De novo, não Não, não vou mais sofrer Vou tentar te esquecer Vou tirar você do meu coração Sei que não vai dar pra te amar De novo, não vai Pula, sai do chão Pula, sai do chão Isso é Julinho, maneirão Mais uma vez comigo, assim vai Os seus olhos ainda brilham por mim Quando te vejo Me desperta o desejo Já não consigo mais evitar Quero olhar nos teus olhos Ter a certeza que vai me amar Os seus olhos ainda brilham por mim Quando te vejo Quando te vejo Me desperta o desejo Já não consigo mais evitar Quero olhar nos teus olhos Ter a certeza que vai me amar Você sabe que os olhos não mentem Que eles refletem o que o coração sente Quero olhar nos teus olhos E ter a certeza Que um dia ainda vai me amar De certeza Vamos cantar Não, não vou mais sofrer Vou tentar te esquecer Vou tirar você do meu coração Sei que não vai dar pra te amar De novo, não Não, não vou mais sofrer Vou tentar te esquecer Vou tirar você do meu coração Sei que não vai dar pra te amar De novo, não vai Essa noite notei que você demorou pra dormir Caminhou pela sala, ligou a TV e ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa E você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Show! Essa noite notei que você demorou pra dormir Caminhou pela sala, ligou a TV e ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de um amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for em segurança Tira do seu coração Vai! Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa E você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Comigo, assim, vai! Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa E você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Prepara pra tirar o pé do chão Vai! 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 Isso! 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 Olha, você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em provas de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sai, viu eu também te quero Sai do chão Vai! 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 Isso é Juninho, o Bandeirão Olha, você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me enganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira Eu tô falando sério Preciso desse amor te amar a noite inteira Se você me quer, sabe eu também te quero Oh, oh, oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sai, viu eu também te quero Vai! Show! Show! Juninho Vaneirão Este sim tem potência E essa também vem pra galera apaixonada, viu? É! Isso é Juninho, Vaneirão! Comigo assim vai! A lua que eu prometi está ali E o sol, sol amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você não sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano E me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano E me fez sofrer A casa que eu prometi está ali Esperando amanhã Minha vida aos seus pés O anel que eu prometi está ali Guardado pra te dar E você não sei, não vi E o futuro prometido eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Sem mágoas Seguirei em paz Mas não vou dizer Não amarei nunca mais Porque o coração Ele é sempre capaz de amar Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos Foi engano Eu me envolver Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Eu vivo em busca de alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade Essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero é você Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Eu vivo em busca de alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade Essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Um, dois, três, quatro Olha, além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde eu possa encontrar A natureza Alegria e felicidade Com certeza Lá nesse lugar Amanhecer é lindo Com flores festejando Mais um dia Que bem-vindo Onde a gente Onde a gente possa se deitar No campo E a mar na relva Esculpando os cantos Dos pássaros Simbora! Aproveitar a tarde Sem pensar na vida Andar despreocupado Sem saber A hora de voltar E se você não vem comigo E se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte Esperando por nós dois E se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso Sem amor Vai! Vai! Olha, além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Olha, que chananananananana Xananananananana 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 Xanananananana Xananananananana Xananananana Xanananananana E se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte Esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vale um paraíso Sem amor Aonde? Vai! Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Oh! É zoeira, é zoeira É zoeira, é zoeira Abra a palma e solta o som Solta o placardão Show! Esse swing é novo, já tá na boca do povo Não fica aí parado, sinto o crime e a pressão Seu corpo quente rebola, até assim que eu me envolvo Na pisadinha todo mundo com junho e vaneirão Esse swing é novo, já tá na boca do povo Não fica aí parado, sinto o crime e a pressão Seu corpo quente rebola, até assim que eu me envolvo Na pisadinha todo mundo com junho e vaneirão O que 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 quebra menina? Deixa até o chão Chão, chão, chão O que 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 quebra menina? Deixa até o chão Chão, chão, chão É zoeira É zoeira É zoeira, é zoeira Olha o swing do darão, mais uma vez com o Juninho Vaneirão Esse swing é novo, já tá na boca do povo Não fica aí parado, sinto o crime e a pressão Seu corpo quente e recolado, é assim que eu me envolvo Na pisadinha todo mundo com Juninho Vaneirão Esse swing é novo, já tá na boca do povo Não fica aí parado, sinto o crime e a pressão Seu corpo quente e recolado, é assim que eu me envolvo Na pisadinha todo mundo com Juninho Vaneirão Fique quebra menina, deixa até o chão Chão, 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 chão Fique quebra menina, deixa até o chão Chão, 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 chão Bota pra gerar, bota pra gerar, meu patrão Juninho Vaneirão Juninho Vaneirão, botando pressão 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Mas não é que é sucesso, bichão No partidão do Juninho Vaneirão Veja no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar Se abriu Pra não ver Tanta solidão Pula, sai do chão Queria aquele beijo Que você Levou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você Levou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Veja no céu Hoje a lua não saiu Sem você Sem você Nem o meu olhar Se abriu Pra não ver Tanta solidão Sai do chão Queria aquele beijo Que você Levou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Queria aquele beijo Que você Queria ao menos uma noite de amor Queria ao menos uma noite de amor Queria ao menos uma noite de amor Juninho Vaneirão Este sim Tem potência Olha que dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som Dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som Aumenta o som E bota o Juninho Vaneirão Pra tocar aí vai Juninho Vaneirão Só não pisadinha Juninho Vaneirão Dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som Dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som O som tá bom demais Tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando No forró da pisadinha O som tá bom demais Tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando No forró da pisadinha Dois passos pra cá Dois passos pra lá O DJ aumenta o som E a galera quer dançar Dois passos pra cá Dois passos pra lá Metaleira, machuleira Olha que bota pra gerar Tem jeito não bicha Simbora, simbora Olha que dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som Dança galera Aqui tá muito bom Quero ver você dançar Com o barulho do meu som O som tá bom demais Tá cheio de gatinha Todo mundo tá dançando No forró da pisadinha O som tá bom demais Cheio de gatinha Todo mundo tá dançando No forró da pisadinha É dois passos pra cá Dois passos pra lá O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Dois passos pra cá Dois passos pra lá O DJ aumenta o som Que a galera quer dançar Dança e dança Dança e dança É a Juninho Mandeirão É a Juninho Mandeirão Ouvir o bichão Eu tô em Campina Vendo aqui Simbora Mais um, mais um, vai Olha mais um Bate o paredão Com essa galera Pra dançar Toca, toca Toca esse CD Toca a pisadinha Do Juninho pra você Toca, toca Toca essa canção Quem tira de ver Que mal tá do seu coração Vai Toca, toca Toca esse CD Toca a pisadinha Do Juninho pra você Toca, toca Toca essa canção Quem tira de ver Que mal tá do seu coração Eita, sonhão Arreta 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 e dança Pisa, 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 pisa Olha aqui Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa Dá uma chinelada Pisa, 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 pisa Olha aqui Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa, pisa Solta o som Solta o som, vai Alô DJ, aperta o play E deixa o som rolar Eu quero, eu quero ver Essa galera balança Alô DJ, aperta o play E deixa o som rolar Bate o paredão Com essa galera balança Toca, toca Toca esse CD Toca a pisadinha do Juninho Pra você Toca, toca Toca essa canção Que tira de vez Que malta Do seu coração Olha aqui Toca, toca, toca Que toca esse CD E toca a pisadinha Do Juninho Pra você Toca, toca Toca essa canção Que tira de vez Que malta Do seu coração Pisa, pisa Olha aqui Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca vai Pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Pisa, pisa Dá uma chinelada Quem nunca te amou Quem nunca te deu nada Olha a merda Veira, maçuleira Volta pra gerar Eu vou beber cachaça Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber Eu vou beber Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Eita coisa boa Eita coisa boa Dessa mulher Ela chega no baile Ela chega no baile Assim não vou aguentar Assim não vou aguentar Tô pedindo socorro Preciso me controlar Ela dança Ela dança Mexe, mexe Assim não vou aguentar Tô pedindo socorro Quero ouvir você cantar Eu vou beber cachaça Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Olha ela chega no baile Faz a galera levantar Mascando chiclete Doidinha pra namorar De saia curtinha Só pra provocar Eu vejo a macharada Delirando a olhar Ela dança Mexe, mexe Assim não vou aguentar Tô pedindo socorro Preciso me controlar Ela dança Mexe, mexe Assim não vou aguentar Tô pedindo socorro Quero ouvir você cantar Eu vou beber Cachaça Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Eu vou beber Eu vou beber Eu vou tomar merda Eu tô enchendo a cara Por causa dessa mulher Ô mulherzinha ruim Te quero em meus braços Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que eu tô enchendo a cara Eu não sei o que eu faço Te quero em meus braços Eu não sei o que eu tô enchendo a cara Eu não sei o que eu tô enchendo a cara Olha lá, que linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, nem se te deu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, só por outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, nem se te deu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, só por outra vez Chora não, bichão Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar, nem se te deu calor Isso é ingratidão, o que você me fez Mas se for por amor, só por outra vez Isso é juninho, mano, é não Ao vivo, bichão Olha, deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor É aqui na balada Quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar É aqui na balada O bom é pegar Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Olha a metadeira Mais fulera de Pernambuco, bichão Isso é juninho, raneirão Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor É aqui na balada Quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar É aqui na balada O bom é pegar É aqui pega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pegue e não se apega Beijar, mas não se apega Eu não quero dizer que acabou o amor É aqui na balada, quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar É aqui na balada Vamos pegar, vai! Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, beija, mas não se apega Quando ela vem, ela mexe Piripi, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piripi, 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 piriquete Vai! Tem jeito não, bichão Esse é Juninho Bandeirão Simbora! Olha aqui, bota pra quebrar Bota pra quebrar Simbora! Olha aqui, quando ela vem, ela mexe Piripi, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piripi, 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 piriquete Quando ela vem, ela mexe Piripi, 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 piriquete É bola devagar, depois desce Piripi, 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 piriquete É bola, requebra E dança até o chão Quebra a menina com Juninho Bandeirão Esse swing é bom É bom de se dançar Agora eu quero ver as piriquetes Requebrar É bola, requebra E dança até o chão Quebra menina com Juninho Bandeirão Esse swing é bom É bom de se dançar Agora eu quero ver as piriguete recobrar Quando ela vem, ela mexe Piripi 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 piriguete Revola devagar, depois desce Piripi 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 piriguete Quando ela vem, ela mexe Piripi 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 piriguete Revola devagar, depois desce Piripi piripi piriguete Tem piriguete aí Simbora Olha os piriguetes, se mora Olha que quando ela vem, ela mexe Pi-ri-pi-piri-pi-piri-piri-piri-piri É bola devagar, depois desce Pi-ri-pi-piri-pi-piri-piri-piri-piri-guete Quando ela vem, ela mexe Pi-ri-pi-piri-pi-piri-piri-piri-piri-piri-guete É bola devagar, depois desce Depois desce, piripi piripi piripiri piriguete, rebola, requebra e dança até o chão Quebra a menina, cogenia o baneirão, esse swing é bom, é bom de se dançar Agora eu quero ver as piriguetes requebrar Rebola, requebra e dança até o chão, quebra a menina, cogenia o baneirão Esse swing é bom, é bom de se dançar, agora eu quero ver as piriguetes requebrar Quando ela vem, ela mexe É bola devagar, depois desce Quando ela vem, ela mexe É bola devagar, depois desce